Bom, vamos lá, sem muita delongas, sem protelar, pronto, sem mais delongas, como eu costumo falar, né, é porque, cara, aqui por enquanto, pelo menos nessas duas primeiras arcstones, né, eu não tenho muito o que fazer, NPC, nada, só geralmente a partir de agora, né, que é onde eu vou começar, Tower of Latria, meu Deus do céu, que lugar terrível, é onde eu vou começar algumas quests, uma é do, do mago lá, o, esqueci o nome dele, é, caraca, esqueci o nome dele, Sage, não, não, é, ih, me esqueci agora o nome dele, é o mago que eu já vou ver lá e tem o Fantasminha Camarada, que esse daí é só depois quando eu for fazer o, o, meu Deus do céu, tá faltando, tá, 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 tá falhando tudo na minha cabeça agora, é Sage, não, é Sente, Sente Urban, Sente Urban, que é o nome do, do, do Sakana que tá lá em Shrine of Storms, mas esse, acho que o nome desse maluco ali é o que tá do outro lado, acho que é Sage, se eu não me engano, bom, cara, eu não vou, é porque tá tudo trancado aqui, na verdade, né, mas eu não vou demorar muito não, óbvio que eu vou pegar todos os itens que eu puder, esse alguice aqui não precisava, ó, os maluquinhos tá ali, ó, os polvos, os maluquinhos chatos, filho, tem que ter cuidado aqui, cara, porque tem algumas coisas aqui que eu já não lembro mais, tá, uma porrada só, né, Fresh Spice, o maluquinho lá, o mago, eu deveria até ir lá resgatar ele, só que demora, né, porque na verdade pra resgatar ele, é lá no, ele tá lá, ó, pra resgatar ele, é só depois que eu, é quando eu fui enfrentar a Fullz Idol, né, o Boss, que eu pego a chave lá e depois eu volto pra cá pra poder, é, resgatar ele, mas, ah, aqui eu não vou me estender muito não, cara, como eu já sei aqui, já conheço o caminho, aqui tem um maluquinho, não tem, olha lá, só uma porrada só, cara, olha o safado aqui, ó, tem um safado que me empurra aqui, ó, agora que eu me lembrei disso, acho que é essa porta aqui que abre, não, essas portas também pra pegar esses itens eu não vou abrir, porque não tem necessidade, né, acho que é isso, acho que eu tenho que, na verdade, pegar o, só pegar a chave aqui e voltar, aquele maluco ali é uma outra história, primeiro eu tenho que pegar a chave, não vou nem conversar com ele, eu já vou direto seguir o meu caminho, enfrentar a Fullz Idol, depois, quer dizer, antes de enfrentar a Fullz Idol, eu liberto ele, né, Tô com medo que aqui, cara, tem um, agora eu já me esqueci completamente, mas aqui foi onde eu comecei, não tem como cair aqui, tem uns lugares aqui que eu posso cair, hum, aí, ó, esse que é o problema de, o que é aquilo ali? Ah, é, eu sei que por aqui, em algum lugar, nessa parte de cima, eu acho que realmente é lá do outro lado, essa porta aqui, ela abre, tem um maluco morto ali, ela abre, agora, eu não me engano, é na, é no mundo Pure Black, se eu não me engano, que eu já fui, é aqui mesmo, aí, ó, já tô, já tô, já, assim que é gostoso, não é verdade, só um pouquinho, né, não é muito não, porque você esquece o caminho, mas essa tal, a Filatre aqui, é um dos lugares onde eu farmei tanto, cara, aqui, ó, eu não peguei uma chave? Não, eu pensei que eu tinha pego essa chave, agora eu acho que eu abro, não abro, cara, eu, que doideira, tive a sensação que eu peguei aquela chave ali, então, vou voltar lá, porque eu acho que agora eu consigo abrir, né, ou eu abro essa porta aqui, eu não sei, eu sei que aquela chave ali, eu abro essas portas aqui, desse lado de cá, não, é o portão do lado de lá, hum, vai ter uma escada aqui, beleza, eu joguei tanto de Monsouls, cara, que, vejam que eu fique, é igual a Dark Souls, sabe, vejam que você, ó, é um safado desse aí que empurra a gente, vejam que você fique muito tempo sem jogar, aqui, ó, é esse portão, você ainda assim vai lembrar, de muita coisa, vai lembrar do quão, acho que aqui eu não precisava abrir não, como era perigoso, ó, não precisava mesmo ter vindo aqui, não precisava mesmo ter vindo aqui, ele tem um maluquinho aqui, olha ele aqui, ó, agora sim, eu posso voltar naquela cela lá e, tem um maluco aqui que fica gritando, é o, é o fantasminha camarada, essas celas aqui, vai ter uns maluquinhos aqui, se eu abrir, eles dão um item, mas, tem bobo, que não, não tem uso pra mim, então, quer dizer, tem, mas, e tem bobo, o caraquinho de monstros, podia ter um, um mercador, que comprasse as suas, as suas mercadorias, né, pra poder transforçar, ui, aí ó, eita porra, olha só isso aí, cara, eita porra, olha só isso aí, olha só isso aí, olha só isso aí, olha só isso aí, esse maluco aí é foda em você, ele poderia dar uma coisa, muito melhor do que Fresh Spice, enfim, é só isso que ele dá, ele morreu, 428 ele dá, aqui tem uma armadura, pra ser pega, olha o olho, ó, vem correndo aqui, a, a, a vendedora, eu já escuto o canto dela, esposa, esposa formal real, tem muita coisa interessante, tem essa, chard of moonlightstone, só que, enfim, né, a Uden, cara, o anel da avareza, eu vou vir comprar esse anel, é, ela, obtenha mais almas, quando, tiver matando os inimigos, olha o preço dele, eu vou farmar, pra poder comprar esse anel, ele é tipo, o, ele é tipo o baú, da avareza, é o baú da avareza, cabeça da, símbolo da avareza, Dark Souls, só que, o símbolo da avareza, de Dark Souls, ele, faz o seu, o seu sangue diminuir, né, esse anel, ele não faz isso, eu até tinha esquecido disso, cara, é a melhor forma, de você, farmar, a King Demon's Souls, vou abrir nenhuma, dessas portinhas, cara, todas essas portinhas, aí, me levam pro, pra dor de cabeça, que tem os bichinhos, que vão ficar, sabe, o caminho é exatamente, esse aqui mesmo, que eu tô fazendo, o foda vai ser depois, é aqui, cadê, uma descida aqui, cadê, agora que eu me liguei, pra poder, aqui, agora que eu me liguei, pra poder resgatar o mago, vou ter ele já aberto, aqui já, agora me lembrei, eu vou sair em frente, a cela dele, só que como eu não tenho, a chave, né, e nem aqui não, ou é, agora eu, está, já que eu vim aqui, essas portas aqui, elas são portas, aqui ó, não, aqui é pra ir, pro boss, é, em algum lugar aqui, cara, o, 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 onde é que eu, que eu enfrento aquele, eu enfrento, não, acho que é lá em cima, cara, aqui ó, cadê vocês, meu querido, olha aí ó, só, conversar com ele aqui, cadê o switch, cara, é, aparece mais na mensagem, e? e? oh, human, are you? I am Freak, I'm Freak, I have been trapped here for ages, Freak this sage, perhaps you could help me get out of here, I am a sage, and I can lend you my power in return, oh, take heed of those octopus-headed guards, I am a sage, ele tá falando, é, pra pegar com, com a chave, com, com os carcereiros, só que nada a ver, que a chave não tá com os carcereiros, aqui é que tá o fantasminha, tá mais pra lá, mais lá pra baixo, acho que como eu falei, só, cara, eu vou fazer de tudo, pra não morrer, porque de verdade, ó, morri, morri, porra, bicho, Bicho nada a ver Bicho ficar com um monte de espadinha Um monte de braço Um monte de perna Meu Deus do céu, cara É terrível Posso de fato até ignorar ele, mas O negócio é tomar uma rajada nas costas Por que matar esse molequeco? Não tem jeito Eu já estou mais inteirado do caminho Cuidado é só uma vez só Até rola aqui de azedinha Não, aqui não É aqui É aqui Opa É um chão, hein, filho Olha, ele fica parado Ó, deu Ó, deu É um remédio É que eu posso Passar correndo Ali tem um lagarto ali Mas aqueles lagartos que pulam no buraco Eu não vou nem Dar ideia pra ele Aqui tem um Black Phantom, né, cara Aqui tem um Black Phantom aqui, mas Nossa, mano Essa parte aí é Só que na verdade o Black Phantom que fica aqui Ele é só, né É Quando você tá no Tem uma chave aqui Não é tão difícil Não é tão difícil Não é tão difícil Aquele maluco lá Aquele maluco lá Aqui é só eu passar correndo agora, cara Tem como você Tem um modo de você burlar ali Na verdade tem até um caminho Que você vem por trás daquele Daquela máquina ali, né Só que eu me esqueci totalmente, cara E aí Como eu não vou perder tempo Pra poder procurar Eu Eu vou passar correndo É porque eu me esqueci, cara Eu sei que Ali é porque na verdade Eu tentei rolar Porque eu já passei rolando ali, né Então Foi uma Aqui mesmo, é Cara Eu fico aqui mesmo, é Tô ligado do caminho, mas A gente fica Aqui, olha Tanta curva Tanta volta Só dispara Enquanto disparou Decolei o foguete, filho Você pega em mim Aqui, ó É, cara Tem um jeito aqui Que eu não Deixa eu ver, cara É isso mesmo, olha lá Ah, mano É É isso que eu falo, cara É óbvio que eu já Já fiz essa parte aí Do Do Coisa Mas eu não lembrava, né Aí aqui É Tem duas torres Uma dessas torres Aqui É que tem a chave Pra libertar o Sage Eu acho que eu vou até libertar logo ele, cara Porque Pra já deixar aqui nesse detonado Já gravado Já Pra onde? Só pra mim Obviamente Só tem um caminho, né E aqui Aparece lá embaixo Na escada Aparece um phantom E um phantom Até que dispara Uma besta, né Se eu não me engano Espero que eu esteja Forte Pra poder enfrentar Ó lá Aqui tem a chave Pra libertar o Sage E do outro lado Que eu vou ter que descer a torre Subir de novo Ó lá Ué Ah não Tá Silver Catalyst Isso aqui também é bom Tem um maluquinho ali, ó Que ele que fica fazendo as magias Ele fica ajudando a Fullside É, eu me lembrei que aqui realmente tinha um item Só que tá Todos os dois Tá lá do outro lado Junto com o maluquinho lá Mas foi Foi legal pegar esse Esse Cyber Catalyst também Que depois eu vou Eu tô usando magia agora também, né A primeira vez Das outras vezes Que eu jogava de Monsouls Ai, minhas costas Eu nunca usava magia, né Então Magia é bom, cara Só pra Na distância mesmo, né Tem alguns Alguns inimigos Que você pode matar De longe, né Não tem necessidade Do enfrentamento Se você tiver Olha, é aqui, ó Que eu deveria ter descido E é aqui que também é um atalho Deixa eu ver se eu Consigo abrir a porta Vindo daqui Só não tô lembrado Como faz esse caminho Vindo de lá Ah, não Engraçado, né O portão abre justamente Do lado De dentro Se fosse Dark Souls aqui O portão Ele abriria Desse lado daqui E aí Ficaria o atalho Já aberto Pra que quando você Viesse Você, né De beleza De beleza Deia até matar Clean NPC logo ali Não abre não, né Não Tá tudo tranquilo O pior Entre aspas Já passou Cara É Esqueci a Tupper Tyne, cara Tupper Tyne Passar na minha espada Pra poder Descer o cacete Na Fullside, né Fica mais fácil Ali tem um item Ali, né Aquela parada quebrada Muito engraçado Esse maluquinho aqui Que ele é safado Ele fica falando Que não tá fazendo nada Não, não tô fazendo nada Olha, ele tá conjurando Agora eu me esqueci O que é que ele conjura Ele faz uma magia Ele não faz nada Comigo aqui Mas ele tá lá O que você quer? Eu sou um pobre servente Eu não faço nada Eu não desejo interferir Safado Eu não vou causar o problema Eu não vou Aí você, tipo Né Ah, não vou matar ele não Se eu não me engano Fica até mais fácil De matar a Fullside Ah, sim, sim, sim Ele carrega o sangue Da Fullside Da Fullside Se eu não me engano Que nome estranho Pra um boss, né Cara Ídolo idiota Qual é a tradução? É que na verdade A tradução literal é essa, né Agora eu não sei O inglês é maravilhoso Se existe uma interpretação Opa Uma interpretação Pra essa tradução A tradução tá correta Fullside É ídolo idiota Mas se existe uma interpretação Pra essa Pra essa palavra Esse nome Eu não tô ligado Bom, agora Posso até pegar todos os itens Eu vou pegar Que tá no caminho Só não vou Anel do rato Se eu não me engano O maluco lá Do Fantasminha lá Ele também me dá um Um anel do rato Aí, ó Não matei o A A gosma aqui, ó Se eu não me engano Aqui tem um Ó Não atira não Ele vai atirar Esse é o atalho Não é? Que rolê, cara Mas esse é o atalho Agora Será que eu abriria Ela do outro lado? Eu não sei, cara Atira Porque eu não quero Você atirando As minhas costas Isso que eu não queria Mas enfim Eu não pretendo morrer Em Fusado Mas caso eu morra Obviamente eu farei Não Não é que não Na verdade Não é nem ali Que o Riddle, né Acho que é Riddle Tá Ele é Riddle Não é nem ali Que ele tá Ele Ali Naquele lugar ali Onde o Quem tá ali É o Seria o Riddle Só que no 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 caso Formato de Black Phantom Fala comigo Sage Eu nunca esperava Sair daqui com vida Meu nome é Freak Eu sou conhecido Com mágica Com mágica Mas ela foi Esse Meio Imprisionamento Mas eu posso Mover minhas pernas Eu posso Encontrar No Nexus Eu devo Minha vida A você Beleza Então Beleza A gente se vê No Nexus Valeu Que é daqui a pouco Quer dizer Se eu conseguir Matar A Fulls Idols A Fulls Idols Cara Ela não é um Boss difícil Mas O negócio É as magias Dela Magia Oh caramba As magias Ela fica Se teleportando E aí Se eu não me engano Acho que esse bagulho Tem que ir É hitkill Acho que não é hitkill não Mas ele tira Muito dano Agora Agora antes Eu tenho que enfrentar O Black Phantom Esse Black Phantom Aqui Ele Ele é fraco E ele foge Cara Cara Eu não estou Cantor Pertalho Não estou Óbvio que eu não estou Cadê você? Olha Fortinho Fortinho O problema Desse Black Phantom Aí É É A flecha Que ele fica Soltando Ele solta Várias flechas Aí Essas flechas É que É que me dificulta A full side Ela desce Ela fica quietinha Mas aí Eu posso até matar Os caras Enquanto Antes de enfrentar Ela Quatro braços Cara O que é aquilo que ela está segurando Que agora eu estou prestando atenção É um pão Ó Ela fica quietinha Nem me ataca Esses malucos aqui Eles ficam me atrapalhando Por isso que eu tenho que matar Todos eles Não dispara não Não dispara não Aqui que está falando Pra poder Aqui tem uma Uma adagazinha Ó Você tem que pegar Essa adaga Antes Agora eu vou Sepuar Sepuar Não é verdadeira Acho que a verdadeira Tá lá no fundo Acho que a verdadeira É essa aqui Não é verdadeira Homem Infeliz Cara Cara Não é difícil Não é difícil Matar Fusados Aí beleza Por que que eu peguei Aquela adagazinha Porque beleza Eu matei A Fulls Idols E Agora quando eu encostar Na mesa lá Os demônios lá De Tower of Latres Eles vão É igual a Dark Souls Cara Dark Souls 1 e 3 Vem os demôniozinhos Lá do céu E no No remake Já mostra A cena Que é muito Foda Só de encostar Aqui Eles já descem Já Já é Não tem como Mais pegar Aquela adaga Que eu peguei Aquela adaga Não tem necessidade De eu pegar Mas Olha isso Cara Que foda Aquela adaga Ela não tem necessidade De eu pegar Agora Porque eu já Já platinei De mão soja Mas Pra platina De todas as armas Você tem que pegar Aquela adaga Tem um outro lugar Onde você pode consegui Lá Eu não Tô lembrado agora Olha isso Cara São gárgulas Né Gárgulas Elfos Sei lá Beleza Então Aqui eu vou Encerrar esse vídeo Se eu não Tivesse morrido No meio Do caminho Eu teria Feito Essa 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 primeira Parte aqui De Tower of Latria Sem Morrer Teria até sido Rápido Mas sendo que Na verdade Cara É aqui Que eu vou morrer Muito É aqui Que eu vou ter Que fazer Eu nem fiz Muita edição Nesse primeiro Vídeo Nessa primeira Parte aqui De Tower of Latria Porque eu Morri de bobeira Não precisava morrer Mas aqui Eu vou fazer Bastante edição Aqui também Eu vou libertar Um outro NPC Chamar o Chamado Iurf 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 The Silent Teeth Né Também vou fazer A quest dele Eu acho Porque a quest dele Envolve matar Outros NPCs Matar ele mesmo Que é um NPC E isso pode prejudicar A minha tendência De mundo E eu não tô Muito afim De fazer Essa quest Talvez eu faça Faça um save Faça um loop No save Guarde lá na nuvem Depois faça E depois desfaça Só pra poder mostrar Pra vocês Mas enfim Sem papo Vamos voltar Pra Nexus Até porque Eu tenho que Me matar Não posso Jogar assim Pra poder não Aqui eu vou morrer muito Mas eu não vou encerrar Agora não Deixa eu ir lá Ver o Freak Né A bonequinha Tá aqui Esse maluquinho aqui Eu não tô nem Conversando com ele Cara Porque Independente De você Conversar com ele Ou não Olha o que ele Tá falando Pra mim Na verdade Isso que ele tá falando São as primeiras falas Eu vou falar tudo com ele Eu sei que depois De uma Ele tá falando tudo Que era pra ter falado Desde do Desde quando Eu matei Valafax Né É porque Independente Se eu falar com ele Ou não falar Vai chegar em uma Determinada Parte do jogo Que Ele Vai morrer Vai se suicidar Sei lá E vai largar uma alma Aqui Entendeu A alma dele Ele tá perguntando Onde é que tá O corpo dele Ó I'm sorry Please leave me alone Desculpa Eu sinto muito Me deixa em paz Ó Ele já tá começando A esquecer Que os fantasmas Aqui em Demon's Souls Esquecem Na verdade É Isso acontece em Dark Souls Também Mas é quando você Vira Hollow Vai virando um morto vivo Essa é a última frase dele Beleza Aí acho que Da próxima vez Quando eu voltar aqui Quando eu reiniciar Né O jogo Na próxima Ele só vai ter Uma bola Eu acho Uma bola de espírito lá Deixa eu ver se O Strava Vai falar alguma coisa Pra mim O Strava Ele só vai sair daqui Agora Quando eu abrir Não Quando eu abrir A segunda parte Do castelo De Boletária Que na verdade Eu já poderia abrir Já Só que Eu não vou fazer isso Eu só precisava De uma alma De um arquidemônio Esse maluco Ele vai sumir Ele me ensina Algumas magias Enquanto o Sage Tá fora Freak Tá fora Ele já até fala Que é melhor Olha lá Freaks Aprendiz de Freaks É De Freak Ele fala Que é melhor Eu falar Com o Freak Aqui Né Esse Freak Me lembra O mago Lá O velho De Dark Souls 1 Ele já tá Me pedindo Alma De Demon's Souls Já Minhas costas Tá doendo Pra cacete Essa posição Que eu fico aqui Que é pra poder Me enquadrar Na câmera Então Já tem 40 40 minutos Caramba Mas só tem 40 minutos Esse vídeo aqui Porque eu não fiz Edição de corte Né Beleza Eu só queria falar Só com você Beleza Sem muita Se eu tivesse Feito a edição De corte Se eu tivesse feito Todo o caminho Eu Com certeza Estaria na casa Tem 44 minutos Agora Estaria na casa De uns 30 minutos Mas tá bom Eu vou encerrar Esse vídeo aqui Só vou me matar Pegar meu XP Claro Toda vez que eu me mato No Nexus Isso não altera em nada Minha tendência no mundo Eu não sei se eu já falei isso Antes Mas eu tô falando agora De novo Caso eu Não tô lembrado De ter falado Aí ó Eu falei A última fala Do maluco mesmo Storage Soldier Soldier E assim É Ele ia morrer De qualquer jeito Entendeu Se eu falando Com ele aqui Ou Ou não falando Se eu não falasse Sabe Depois Quando eu voltasse Aqui Acho que Se eu não me engano Depois que eu Termino Shrine of Storm Que é Aquela dali A quarta Arcstone É Eu Depois que eu termino Que eu finalizo Quando eu venho aqui Só tem a Alminha dele Desse jeito Que eu peguei ali Então Não vale a pena Se Não vale a pena Tipo Tentar Fazer alguma coisa Diferente Porque no final A quest dele É idiota Não é bem elaborada Eu espero que no remake De Mon Souls Seja Mas enfim Então É isso aí Vou finalizar esse vídeo Por aqui Que já ficou Grande demais Gente Legendas por TIAGO ANDERSON